E ainda não acabou a pandemia, o pessoal ainda está se cuidando, mas as escolas já retornaram no ensino presencial. É sobre esse assunto que eu vou falar com a Kátia hoje aqui na FUNVIC, ela que é a coordenadora. Kátia, me fala uma coisa, como que tem sido os dias presenciais aqui na escola? Olha, então, eu vejo que esse ano realmente nós retornamos, né? Acho que ano passado a gente foi retornando, cada hora com uma adaptação. E esse ano realmente todo mundo está se sentindo na escola. E o dia a dia, sim, tem sido muito gostoso, as pessoas estão amando conviver. As crianças demonstram até mais vontade de vir para a escola. Porém, também tem aquelas questões de que quando você estava isolado, você tinha menos pessoas para conviver. E, lógico, você tinha menos conflitos. Então, a gente tem dado bastante atenção para essa questão da convivência, para a questão das experiências, para a questão emocional do aluno também, que é super importante. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem que acolher esse aluno, dar possibilidades para ele experimentar esse espaço da escola. E aqui na escola a gente tem um espaço bem amplo. Nós temos também que trabalhar com essa questão das regras da convivência. Ô, Kátia, o que você acha que mudou não só para os alunos, mas também para os professores nessa retomada? Eu acredito que, realmente, a questão emocional está muito em pauta. É assim, a sensibilidade está muito à flor da pele. Então, os professores, na verdade, estão retomando a uma situação que, para eles, é mais adequada. Porque essa questão do virtual, ela trouxe muitos benefícios, ela foi uma solução muito boa para a época. Ela agregou agora ao momento presencial, porque são novas dinâmicas que a gente pode estabelecer dentro da educação. Mas ela não tinha o contato dia a dia com os alunos. Essa coisa do olho no olho, até de tirar a máscara agora, gente, que está sendo permitido, você vê as crianças sem máscara, são crianças diferentes, os professores também. Então, eu entendo que a questão da sensibilidade, das emoções, ela está muito em pauta. E é lógico, nós tivemos algumas perdas em relação à aprendizagem, mas ganhamos em outros momentos. Tivemos a oportunidade de vivenciar crianças que modificaram o seu jeito de lidar com a escola. Mas eu vejo realmente que essa questão emocional, ela está muito em pauta. E é lógico que isso passa pela convivência e também pela aprendizagem. Isso é inevitável. Senhor Cátia, vocês não pararam, né? Mesmo no isolamento, vocês trabalharam todos os dias, montando plano de aula. A gente reconhece, inclusive, quero parabenizar toda essa classe dos professores. E me fala uma coisa, nessa retomada, vocês têm trabalhado algum projeto ou ações para esses alunos? Principalmente, assim, no horário que a gente está acompanhando agora no intervalo. Sim, sim. Nessa retomada, como eu disse, as crianças estavam loucas para conviver. E dentro de sala de aula, existe uma convivência, mas uma coisa mais focada, mais direcionada. Embora a gente tenha procurado usar os diversos espaços da escola. Então, assim, mesmo trabalhando com os conteúdos convencionais, com o livro apostilado, a gente tem procurado sair de fora de aula, fora de sala de aula. Mas nesse momento do recreio, a gente, especificamente, primeiramente, esse recreio foi ampliado. Ele estava um pouco maior, agora a gente já conseguiu diminuir um pouco. Mas, ainda assim, nós estamos trabalhando muito com essa questão da convivência, porque eles estão afoitos por brincar. Eles estão com vontade mesmo de conviver e de ocupar todos esses espaços que a gente oferece na escola. Que, como eu disse, são muitos espaços. A escola tem um espaço externo muito grande. Então, para que eles usem esse espaço com autonomia, a gente propõe algumas ações. Que é um rodízio para fazer o jogo, porque eles adoram jogar na hora do recreio. Os inspetores de alunos e as professoras auxiliares fazem algumas propostas durante esse recreio. Para que eles possam interagir, nada muito direcionado. Para que as crianças tenham autonomia, possam brincar, possam extravasar. Mas que eles possam conviver, sim, com regras. Sim, eles mesmos se organizando sob a supervisão dos adultos. Ano passado, a gente iniciou um trabalho de monitoria, que nós vamos retomar esse ano também. Que exige um pouco mais de estudo e organização. Que são os próprios alunos cuidando dos espaços e das convivências no recreio. Então, isso é bem interessante. E é isso, assim, a gente está bem animado. O espaço do recreio, ele tem sido um espaço educativo muito importante na escola. Você acredita que esse horário, esse intervalo que eles têm, aproveitando melhor esse horário, ajuda a melhorar até mesmo na sala de aula? Com certeza, com certeza. Porque, realmente, embora a gente tenha procurado diversificar as atividades em sala de aula, as atividades são de maior concentração. Muitas atividades exigem um nível de concentração maior. Então, eles podendo extravasar com responsabilidade, porque isso é muito importante, ajuda na sala de aula, primeiro porque eles extravasaram, conviveram, e também porque você pode extravasar, conviver, respeitando regra. E para se concentrar, você precisa de regra, você precisa de disciplina. É uma coisa, depois vocês vão poder notar, é uma coisa muito descontraída, mas a todo momento nós estamos retomando a questão da responsabilidade, do uso desse espaço para diversão, mas com responsabilidade. É isso aí, agora a gente vai acompanhar e acabar aprendendo também um pouco dessas atividades aqui na hora do intervalo na Escola FUNVIC. Vamos lá? Eu gosto de brincar com as minhas amigas, eu gosto de pegar fruta para me comer, que é muito bom. E você, qual que é o seu nome e o que você mais gosta de fazer aqui no intervalo? Meu nome é Nicole e eu gosto mais, eu gosto de comer as frutas. E você, qual que é o seu nome? Bárbara e eu gosto muito de pegar a cerola, a mora e brincar com a mãe e as amigas. Meu nome é Lorena Tassilfa Schaffier. O que você gosta de fazer no recreio? Ah, eu gosto de muita coisa, eu gosto de pegar a cerola, a mora, gosto de brincar com minhas amigas, por exemplo, a Yasmin, por exemplo, a Lorena Almeida. A Lorena Almeida é minha melhor amiga, então eu gosto muito de conversar com as tuas, brincar no recreio com elas, essas coisas.